Olha, isso daqui que eu vou mostrar, é só pra você ter um breve deslumbre do que vai ser a economia aqui no Brasil. Então vamos lá, ó, ministro da fazenda, Haddad, confunde CVM com CMN, até então podia ser só um jogo de letras, né, ah, o cara, é, ok, né, o cara simplesmente não, né, fez uma confusãozinha, mas vamos lá. Mestre em economia pela USP, o ministro da fazenda, Fernando Haddad, confundiu a comissão de valores imobiliários, CVM, com o conselho monetário nacional, a CMN. A CVM é uma autarquia responsável por fiscalizar o mercado financeiro, enquanto o CMN é um conselho interministerial que trata da política monetária. O erro ocorreu durante uma entrevista concedida ao blog de Esquerda Brasil 247, na terça-feira de A4. No vídeo, Haddad foi interpretado, aliás, interpelado especificamente sobre a CVM. O ministro corresponde, é, chamando a autarquia de CDM, né, ok, tá bom. Voltará a ser o que sempre foi, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e Banco Central, disse, em alusão aos órgãos que compõem a CMN. Então, perguntam da CVM, ele fala CDM e, na verdade, quis falar a respeito da CMN. Assim, né, acontece, né, só que é o ministro da Economia do Brasil, mas vamos continuar. Você pensa que acabou aqui? Durante o debate, olha só, isso aqui eles pegaram, foi interessante. Durante o debate no Instituto de Ensino e Pesquisa, em 2017, Haddad confessou que não entendia de Economia. Na época, o petista afirmou que, apesar de dar uns pitacos, estudou a área por apenas... Apenas dois meses. Tá bom. Depois da polêmica, disse, tratar-se de uma piada. Ah, tá. Ok. Apesar de eu dar uns pitacos em Economia de vez em quando, eu estudei dois meses, que foi pra passar no exame da ANPEC, afirmou esse prefeito. Depois, eu não estudei mais. Hoje, Haddad diz que o vídeo foi tirado de contexto. Tomara, cara, porque senão a gente tá lascado. No mesmo evento, Haddad disse que só atravessou dois anos do mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo, porque colou dos colegas Alexandre Schwarzman, economista liberal, ex-diretor do Banco Central e colunista do jornal Folha de São Paulo, e na Arcio Menezes, ferrenho defensor da avaliação de resultados de políticas públicas. Os três são professores do INSPER e negaram a cola. Rapaz, eu penso que o país tá tão tenso, né? Ai, ai. Tá bom. Fernando Haddad aí, considerado o pior prefeito da cidade de São Paulo. São Paulo, e como diz o meu amigo Rodrigo Guimarães, não que São Paulo seja superior, ou quem nasce em São Paulo tem algo a mais ou algo a menos que outras pessoas, mas a estrutura que foi feita em torno de São Paulo faz da cidade algo que consegue prosperar por si só. Então, se você não fizer nada por São Paulo, ainda assim, a máquina continua rodando, pessoas são contratadas, pessoas são demitidas, as pessoas empreendem, tem muita oportunidade. Não é tanto quanto há décadas atrás, que o pessoal vinha, migrava pra cá, pra conseguir emprego, mas ainda assim, emprego baixo, emprego que ganha pouco, você encontra muito, né? Você encontra muito. Se você tem ensino médio, você não fica desempregado em São Paulo. Se você tem faculdade, você não fica desempregado em São Paulo. Você pode não conseguir um emprego que ganha muito, mas o negócio é que anda, né? E o cara conseguiu zoar a situação de São Paulo. Impressionante. E agora esse cara aí tá à frente do Brasil. A economia é triste.